E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Lost Eidolon, galera. Vamos continuar nossa história aqui. A gente parou... não paramos exatamente aqui, né? A gente tinha parado no final do episódio passado. Mas eu andei fazendo umas paradas aqui antes da gente começar a história. E eu queria mostrar uma parada pra vocês, né? Olha isso aqui. As classes do game, né? A gente tá quase chegando no capítulo 17, né? Que é quando a gente vai poder escolher franco-atirador, patrulheiro, berserk, assassino, mago, feiticeiro, bispo, mandingueiro, vanguarda e templário. Eu já tô colocando uns personagens pra treinar aqui, ó. Eu botei o Linnard pra treinar pra virar mago de batalha. Ele vai precisar apenas de 3 de perícia e machado. Porque tudo isso aqui ele já tem. O Robert, que é o nosso cavaleiro com lança, ele vai ser templário. E os domínios exigidos são magia de luz, 3, armadura de placa e lança. Então ele já tem quase meio caminho andado. Era só isso só. O resto dos personagens, tipo, soberano, que é a classe que o Eden pode escolher, só vai ter no 30 e por aí vai. Muita classe só vai ter nível 30, tá? Nível exigido 30, a gente só vai desbloquear no 30. Berserk vai ser o Robin. O Leon, no caso. O Robin é arqueiro. O Robin eu tô pensando em transformar em franco-atirador. E aquela menina lá em patrulheira. Quer dizer, o Robin vai ser patrulheiro e a... Como é que é o nome da personagem? Tinha me esquecido dela. A Andrea que tá aqui, eu tô pensando em transformar em franco-atiradora, né? Só que eu preciso dar uma olhada aqui, ó. A Andrea tá treinando placa. Tá nível 1 ainda. Mas eu vou deixar ela como franco-atiradora, por enquanto. Era só isso que eu queria mostrar antes do vídeo começar. E vamos continuar. Eu comprei um machado. Tem uma missão pra entregar pra Andrea aqui. Vamos lá. Entregar um machadinho pra ela aqui, que ela pediu. Oi, lá. Viu o anúncio? Precisa de arma, blá, blá, blá. Toma teu machado. Se você queria, sua desgraçada. Obrigada. Ok. Então ela só comprou um machado. E é isso. Ela pediu um machado e é isso, né? Tá, aqui novos visitantes. Ed, a sacerdotisa de Kiosen, que é aquela mulher que a gente derrotou, que tava junto com o cara. A Estela tá aqui ainda, comerciante. E tem novas missões. Vamos vir aqui primeiro. Aqui em cima. Vamos ver as missões de prestígio que tem aqui, na moral. A gente já terminou uma, que era de entregar o machado pra menina. Pronto. E tem essa daqui. Vencer uma batalha opcional com um sacerdote ou um bispo no esquadrão. Então, vamos ver se tem batalha opcional pra gente fazer, galera. Tem. Beleza. Já tem batalha opcional. Ok. Então vamos fazer um diálogo aqui. Vamos fazer as missões opcionais aqui da Ed, que é a personagem nova. Recrutá-la. Vambora. O Massacre. Eu não desculpe o que aconteceu, mas minhas troupes não foram responsáveis. E você mesmo? Eu estava lá. Eu tentava parar de parar. Eu falo. Falando o sentido em frente de maldade é um desafio que eu sei muito bem. Mas ainda, você deve entender que minha fé é tudo para mim. Atenção de outros é minha única luz em um mundo muito brilhado. Atenção de outros é minha. Atenção de outros é minha. Atenção de outros é minha. Eu não vou falar com você. O que eu vou dizer é isso. Neste campo, você não vai encontrar uma única alma que está bem com o que aconteceu. Então você não vai se preocupar se eu for perguntar? Seja meu avião. Só... Passem lento. É um assunto sensível. Você está faltando osftos? Ae! Cicatriz! Observar as perguntas de Eddie. Como assim, observar as perguntas de Eddie? Ela vai fazer perguntas e a gente vai ficar olhando? Ah, ta. Ela vai ficar perguntando para os personagens. Beleza. Obrigada. Desculpa, quem você é? Vamos dizer que eu sou um observador interessado. Ok, e por que você me perguntou sobre isso? Estou tentando entender o mood no seu campo. Eu não sei o que isso significa. Estava apenas perguntando quais são os seus pensamentos sobre o incidente. Você se sentiu a culpa ou a responsável? Como confiante você diria que você esteja em liderança de Eden? O que você disse? Eu só queria... Fica do diabo da minha cara! Caramba! Ela deixou o Francisco puto de raiva. Vou falar com ele aqui. Você parece animado. Eu não tinha falado com o Francisco ainda, na moral. Tira, pula esse diálogo inútil. Vamos falar sobre a Ed. Ele ficou puto com ela, mano. Tudo bem aqui? Eu vi você falar com a Edie. Você quer dizer aquela senhora que não tem problema seu negócio? Francisco... A gente não é como você. Eu sei. Mas... Quem acha que ela é? Ela está pensando em nos juntar. Ela tem o direito de sentir as coisas. Bem, ela não tem o direito de nos julgar. Você acha que estamos em julgamento depois do que aconteceu? Bem, não. Mas... Mas não por algum outro lado. Quanto que eu estou preocupado, qualquer um que não estava lá não tem lugar para entrar. Especialmente não por algum novo. Não por algum novo. Um novo 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 novo. Por essa lógica, um monte de mercenários de backwater não tinham negócio de perguntar ordens de Balistar. É, você está certo. Eu acho que ainda estou lutando com as coisas. Não deveria ter ido assim. Tratou ela mal. Temos que falar sobre isso mais tarde. Mas ainda não, eu não gosto de alguém ser tão casual sobre isso. É... Ele tratou ela mal, coitada. Ela deve estar para cá. Vamos falar com ela. Ela deve estar falando com outro personagem agora, né? Ela está falando com o Robin. Vamos lá. Sim, eu sei o que você quer dizer. Eu estava perguntando a mesma coisa depois que aconteceu. Então, o que fez você decidir ficar? Minha amigos, principalmente. E, especialmente. Mas mais do que isso, eu acredito no que estamos fazendo. Mesmo se eu não sempre gostei da pessoas que estamos fazendo isso com. E você está confiante em que algo assim não acontecerá de novo? Honestamente? Não. É por isso que eu tenho que estar aqui. Para garantir que isso não. Esse mundo tem que mudar. Se eu não mudar, quem vai? Eu entendo. É, o Robin foi sincero com ela, né? Gostei do Robin. Gostei da atitude dele. Como você quer dizer? Na surpresa, ela é uma pessoa boa com príncipes fortes. Mas, dentro disso... Ela é meio que um corpo de pesquisa. Realmente, em drama de outras pessoas. Oh! Mas, dentro disso... Eu acho que ela é uma pessoa boa de novo. Obrigado, Robin. Beleza. Será que ela vai juntar... Ela com certeza vai juntar... Ela voltou. A E.D. voltou. Eu pensei que a gente fosse ter que ver ela conversar com mais alguém. Eu pensei que ela... Eu pensei que ela fosse conversar com, sei lá... Balastar. Olá! Então? O que você acha? Somos tão monstrosos como você já ouviu? Sem dúvida. Oh! Eu tenho sido terrível louca, não é? Eu não iria tão longe. As suas preocupações são válidas. Mas as minhas motivações não são. Estou procurando escabos... Para minha própria curiosidade... E a minha própria 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 própria... E a minha própria 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 própria... Bem... É seguro dizer... Eu ainda tenho um trabalho para fazer... Antes de ir a julgar os outros. Então, isso significa que você vai nos juntar? Eu ainda estou pensando... Mas eu aprecio o seu poder. É necessário ter coragem... Para os seus erros. É melhor não fazer eles em primeiro lugar. Aê, mano! Será que a gente consegue recrutar ela? Cumprindo! Não... Ah, ela ainda não se decidiu. Ela só vai ser... Ela só vai recrutar... Ela só vai entrar aqui no grupo quando a gente convencer ela. Tipo... Falar com ela, dar coisa para ela... Aí ela se junta a nós. Vamos fazer o seguinte... Tem mais uma... Uma missão secundária para fazer aqui com a Serra. Vamos ver. Vamos ver o que a Serra tem a dizer. Eu não sei o que a Serra tem. Eu não sei o que a Serra tem. Mas... Eu sei o que você quer dizer. É um maluco que você tem que trabalhar com esses ingredientes tão limitados. Você sabe... Minha Klaus dizia que certos monstros são edibles. Isso é verdade? Claro. Alguns deles. Eu quero dizer... Não são hellhounds, obviamente. Mas nós tínhamos elcapone há bastante tempo. O que é isso? Um pouco como o chão. Mas mais mais mais. E mais mais. E mais mais. E ela tenta comer você de volta. Você acha que é possível ter alguma coisa aqui? Eu tenho certeza que um novo prato seria bom para... Carne de elcapone, hein? Carne de elcapone, então, galera. Caramba! Perguntaram a Robin sobre carne de monstros. Caramba, dá para caçar monstro e comer? Olha só que legal. Quer dizer, é claro que a gente não vai ter essa missão, né? Caçar monstro e comer, mas... Pode ser que sim. O que é isso aqui que a gente liberou aqui? Liberou algum companheiro novo? Ah, a Eddie está aqui, ó. Como companheiro. Talvez a gente tenha que... Sai daqui, carinho. Elas estão como visitantes. A Stella e ela. Talvez a gente consiga convencê-las a se juntar a nós. Vamos perguntar sobre elcapone para o Robin. Ei, você geralmente mantém um olho perto da situação alimentação. Vê algum elcapone? Aqui? Não. Então... Por quê? Você tem um cabelo? Você poderia dizer isso? Oh, cara! Agora eu estou pensando sobre esse stew que o Robert faz. Talvez você possa tentar procurar com o Porter. Ele barteria com os soldados muito. Então, a gente pode ter algum lugar. Mas, se ele fizer, você tem que compartilhar. Vamos ver. Tá bom, né? Vamos lá atrás do... Do Harry Potter aqui, ver se ele tem essa carne desse bicho para a gente comprar. Vamos lá. 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 Como é que está a comida? Como é que está a comida? Vamos lá. 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 fitting. Uh, ok... Acabou! Acabou! Ganhamos aqui algum item aqui. Bife de Al Capon. Ah, dá pra entregar isso aqui pra aliado, não dá? Dá pra entregar esse bife pra aliado, pô. Consumível. Nossa, eu vou guardar no inventário isso aqui. Eu vou guardar no inventário aquilo pra próxima batalha. Vai que a gente precisa usar pra alguma coisa. Bom, galera, não tem mais missão pra fazer. Não tem mais missão pra gente fazer aqui, não. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos ver os personagens que faltam a gente pegar a amizade. Vamos fazer as secundárias primeiro, né? Antes de sair por aí. Vamos pegar a amizade com o Robin. Cadê o Robin? Conversar durante treino de cavalo. Vambora. Aí a gente pega mais amizade com ele. Ah, trabalho do ferreiro. Uhum. Vamos ver. Ah. 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 Beleza, não tem muito o que fazer agora Nossa última batalha Oi lá Oi lá Oi lá Oh, obrigado Oi lá Oi lá Esse é o próximo diálogo que desbloqueia o próximo nível I'm not sure I follow Ei, sim Vamos ver Sim Sim Não Hum O Robin é bem preocupado com os outros, né Ele é atrapalhado, mas ele tá sempre tentando ajudar os personagens Eu curto o personagem Robin, eu acho ele legal Bom, o Robin é um aliado próximo O Leon é um aliado próximo O próximo agora seria o Robert Ou o Francisco, galera Vamos transformar o Francisco em um aliado próximo, vai Vamos gastar um presente aqui que a gente gasta só 5 Como vai? Vai gastar bainha de latão, pronto Obrigado Nossa, não, não, não Como vai? 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 Qual é? Ah therapies analyse Pegamos mais amizade com o Francisco Pula aqui Cinematicazinha Agora vem a conversa de verdade Vamos ver o que ele vai falar O que mano? O cara compõe música? Hum Aê Francisco, agora é o conhecido nosso galera Acho que não tem mais personagem que eu queira gastar pontos Francisco é conhecido André é conhecida Talvez agora Eu queira tentar ser amigo Da Stella e da Eddie Talvez Talvez A Karin não tá aqui No acampamento mais Ela sumiu Gabriel sumiu também Esses personagens desapareceram Deixa eu ver aqui se tem mais personagem pra gente falar aqui Albrecht Leon Comerciante Sarah Stella Vamos tentar recrutar a mercadora Já que ela tá há mais tempo no acampamento Ei Precisa juntar a nós Vamos ver o que ela fala Ok, tá Ei Precisa juntar a nós Vamos lá Vai sobrar cinco pontinhos Vai aumentar um pouquinho a amizade com ela Mas não vai ser suficiente não Falar sobre o acampamento Uh, well Yep All right Acabou Vamos fazer a secundária agora Que era a missão que tava faltando A opcional E depois a gente faz a da história, né Eu fiquei só com cinco de prestígio ali Deixa eu ver A missão opcional manda a gente matar Fazer qualquer batalha opcional Com o sacerdote no grupo Vamos lá Vai ser easy Batalha opcional O senhor Abelard se rendeu Mas algumas tropas dele fugiram para a quiose Durante a noite Agora eles estão indo ao encontro com o exército imperial Melhor lidar com eles agora Para não ter um problema depois Simbora Salvar aqui embaixo Nossa, quanto bandido, hein Vambora Vambora destruir eles Eu entendo Albrecht Albrecht vem pra cá pra frente Nosso mago Albrecht vem pra cá Um, dois e três Nossa, todo mundo me ataca aqui Acabamos програмma aí Pegar para o mato, então Cadê o Robert? Cadê o Robert? Não engança, Marcelo Não disputa a partir Fisca mais Fisca mais Como você comandou. Aqui vai! Faith nunca me contrai. Entendido. Os planos são como boos. Apenas vão sair. É só esperar. Vambora. Arqueiro. Defendi. Boa, nível 25. Quando a gente chegar a nível 30, muitos personagens vão poder upar de classe. Beleza, todo mundo na água. Os magos vão fazer o quê? Curou. Frente fria, mano. Beleza, ainda bem que o cara defendeu tudo, né? Vamos fazer isso. Apenas. Certo e claro. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos vim pra cá pro lado, vai. Ataque esse cara aqui. Não gritou, se fosse gritado ele morria. Ahn... Você vê as árvores. Eu vejo a floresta. Luz torrencial. Vai matar um e vai pegar no outro ainda. Oh! Nossa, pegou no Robert também, coitado. Nossa, pegou no Robert também, coitado. Que estranho. Tanto que a Sarah seja segura, esse todo mundo pode morrer. Flash esse maluco aqui. Acabou. Ahn... 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 Não dá pra usar não? Estranho. Tem que usar em um inimigo. Ok, a lança perfurante tem que ser usada em um inimigo. Não dá pra usar a lança perfurante no... No nada. Morreu de uma vez. É um maluco. É um maluco. Espirando o sangue no tão bom dia. Vem cá, Eden. Mata esse cara aqui. Um plano sólido. Um plano. Vem pra frente, você. Lozão sagrada. Cara, acho que a gente tem que ser tipo... O mais ofensivo possível aqui, galera. O mais ofensivo possível aqui, galera. Frente fria nesse cara aqui. Tá congelado. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Eu vou só vim pra cá, então. Meio que não tem como... Vamos sair da água. Eu não posso ser inteligente. Mas eu sei como fazer. Troca a arma. Não dá pra dar flechada. Droga. Vamos só vim pra cá, então. Pra frente. Sabe o que fãs e drogas tem em comum? Eles nunca liga. Não dá pra dar silence lá no final. Droga. Não todo mundo pode ser perdido. Vamos tacar... Explosão sagrada em um inimigo. O mago lá vai ter que curar alguém. O mago agora tem dois inimigos pra curar. Ele não vai poder... Eu não posso atacar. O mago lá atrás vai ter que curar um deles. E qualquer um que atacar vai morrer ali. Ele curou o guerreiro imperial. Hum... Vai apanhar. Quase, hein? Quase, hein? Quase morreu. É nosso isso aqui. Se o seu sangue é quente. Se o seu sangue é quente. Não tem como usar essa onda perfurante. Mata esse cara aqui. A melhor coisa que a gente fez foi colocar cavalo nos caras que... Nos caras que dão bastante dano, mano. Funciona perfeitamente. Tá, eu não quero que o... O personagem perca a vida. Vamos rodar. Hum... Onde estamos indo de novo? Vamos matar com o Robin. Tiro distante. Acabou. Já era. Impressão minha. Ele falou easy quando ele morreu. Easy. Eu te vejo. Toque restaurador. Não vai gastar nada. Vamos curar o cara. Simplesmente. Ahn... O velho tá 22. Você conseguiu. Vamos bater com o Francisco. Caiu o Dany e o Upa. Muito com o Francisco, né? A gente tá com o Maguinho junto. As linhas dele se romperam. Falta derrotar ainda. Tá todo mundo nível máximo Corre todo mundo O negócio é correr Vem pra cá pra frente É o mesmo mapa de uma missão anterior Esse mapa aqui Vem pra cá, não tem nem o que fazer Vamos só pular o turno do inimigo Que ele não vai andar Vamos só pular o turno do inimigo Que ele não vai andar Pense profundamente Acte rapidamente Vamos vim pra cá Ativa a defesa Como você comanda Tem que esperar os caras Os caras atacarem a gente agora, né Eu vou trazer justiça a esta terra Vamos usar uma poção pequena aqui Com a Marcelle É uma personagem que eu nunca vou tirar, galera Marcelle, o Gilbert, o Leon e o Robert São personagens que eu nunca vou tirar André também não É uma personagem que eu gosto Out of sight But not out of mind Coming right up Esse molhado demora a sair do personagem Should have been more careful Pula o turno do inimigo O inimigo não tá atacando Será que eu deveria pular mais turnos Já que eu tô molhado Ou não Ou ignoro isso É melhor só ignorar Eu poderia vir aqui pra frente direto, mano Tipo Algumas perguntas são worth Quando o seu coração começa a correr Relaxa e faça um momento Acho que eu vou vir direto pra cá Pra essa corredeira aqui E vou passar pelo outro lado Atenso Aqui nós vamos Desse jeito Os caras Eles vão ter que Meio que vir pra cima Da gente Não tem escolha Os planos são como Boos Só bom Até que eles saibam A neva da escuridão Não vai dar dano Onde eu quiser Fraqueza Silêncio Só esperar Entendeu Vem lá Abre a boca Eu vou colocar um arro Vem pra cá pra frente Com a Andrea Pra ela poder flechar Quem se aproximar De nós Esses caras aqui Não chegam aqui, né Na água Vamos se aproximar deles Aqui Se mais forte O coração O mais forte O mais forte Se 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 mais forte Ou se mais forte Vão vir pelo meio Com os magos Francisco Vem pra cá Vamos lá Vamos ver o que eles vão fazer Eu vou defender As duas flecheadas Defende uma Montaria aumentou nível Não perco vida Com esse boneco Nunca, mano Nossa Conseguiu atacar O cara gritou Ah, o meu gritou Também, otário Putz, o cara curou ele Cara, eu vou direto Nos magos Ali, galera Tipo Aladdin, clear Amanhã é um novo dia Vamos vir direto aqui Golpe frenético Será que Krita? Não Krita, não Merda Ah, droga O cara podia ter morrido Vamos rodar Ah, onde estamos indo de novo? Viro distante aqui no bruxo Vai morrer Tão trocado pro seu bruxo O vale do pinto Bom Nada aqui Nada aqui Nada aqui Sabe o que os fulhos e os drunks Têm em comum? Eles nunca aprendem Névoa da escuridão Vai pegar nos três aqui Se o seu sangue Não, peraí Dá pra usar a parada da água aqui Ah, dá pra usar Nossa, muito dano, cara Revidou e se fudeu ainda Bola de fogo Pilar de fogo Ah, não consigo acertar o cara em lugar nenhum, mano Não consigo acertar ninguém em lugar nenhum, peraí Esse clone vai matar o arqueiro que tá fora Ah, não consigo acertar ninguém Como você comandou Um plano sólido Atenso Vou vir pra frente com os magos Não tem muito por que ficar Não tem problema Boa, morreu os dois Bom, esse cara vai curar o machadeiro Obviamente, né Puts É tomada Crítico de novo Toma Nossa vez, galera Seguinte Vamos vir aqui com o Eden Mata esse cara Morreu Tem mais inimigo? Não, não tem mais inimigo, não Vai acabar aqui Pronto Pronto Sniper Grito Nossa, André É quarenta e dois André é muito bom, mano Ele morreu de novo Ele falou Easy Out of sight But not out of mind Você pode fazer isso Você pode fazer isso Vai morrer Acabou, galera Missão cumprida Nenhum Can you GG Capitão, limpamos a área Questão de tempo Esses desgraçados do Império São que nem erva da linha Sempre voltam Acho que só nos resta Arrancar tudo de novo Caramba Bom trabalho, pessoal Peguem o saco E vamos voltar Bom, espero que a gente tenha Completado a missão Quero usar um sacerdote Ou um bispo Assim, espero que a gente Tenha completado a missão Ninguém eu pôr de nível Porque tá todo mundo Paz no trinta Pronto Completamos a missão Não tem mais missão Pra fazer Vamos vir aqui Entregar aqui Pronto Pronto Recompensas de prestígio Disponíveis Algum avanço? Dá recompensa aí, rapaz Tenho algo a relatar Vamos lá Vamos mandar os soldados Fazer missão Como sempre Toda vez que a gente Upa prestígio Recompensa de grau 5 Vamos lá Vamos ver o que é Poção média Elixir de força média Só coisa boa Aê, mano Só coisa boa É isso, mano Vou encerrar por aqui Esse vídeo, galera Sobrou pra gente fazer Eu tô sem nada De coisa pra fazer Com amizade agora Sobrou pra gente fazer Só a missão principal Da Marcelle Só isso A gente se vê no próximo vídeo De Lost Adolons, galera Obrigado por terem assistido E falou Teve combate nesse vídeo Tá ficando legal As missões opcionais Estão ocupando mais combate No jogo Tá ficando maneiro Tchau